Vamos caminhando Estamos com a cola Estamos começando a vir ao Brasil O Brasil Caipirinha Caipirinha na praia Não praia Sim praia Sim praia A praia é muito mais Muita diversão Curtição Maconha É proibido fumar Não é proibido não Não é proibido Fala beleza Tem muita maconha lá Nos vemos chicos No Youtube No Youtube